Olá, vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo para o Alto Uruguai Gaúcho. O ar seco e quente ainda está predominando aqui no Rio Grande do Sul e, portanto, o sol ainda vai brilhar nesta sexta-feira na maioria das cidades. As temperaturas continuarão bem elevadas, até passando dos 20 graus em alguns locais e o que chama muito a atenção é a umidade relativa do ar que ficará bem baixa, em torno de 20%. Então, é importante hidratar bastante o corpo porque o ar vai estar com uma característica bem seca. Vamos dar uma conferida nos dados aqui em nossa tela. Em Erechim, a mínima será de 14 graus e a máxima chega a 20. A umidade do ar vai ficar em torno de 34% e aí não há previsão de chuva. Em Itatiba do Sul, a mínima será de 14 graus e a máxima chega a 24. A umidade do ar ficará em torno de 26% e também não chove. E no município de Getúlio Vargas, a mínima será de 16 graus e a máxima chega a 21. A umidade do ar fica em torno de 36% e também não há previsão de chuva. Nós lembramos a você que outras atualizações você acompanha durante a nossa programação. Até lá!